Vai segurando por ali o cheat enquanto o KBR continua pressionando, não quer deixar o Scarpa se curar, não quer dar moleza, foi subindo, o que é isso? Belo disparo, Scarpa, mas foi encontrado! Vitória pra KBR cheat, levando a nona partida. Eles sabem jogar, eles tão jogando no mesmo lugar faz tempo, não é como se agora não conseguiram pegar o high e tão jogando no low, é KBR low ground, não tem o que fazer agora, tão jogando na posição mais confortável possível. É só executar. Ele pegou a parte mais alta na hora certa, lá embaixo o Barroso vai e o Ritake, o Neites muito quente, segura também a nova posição. Ritake, Barroso, o Neites vai descer, o KBR não tem cura, ele vai tomar o dano da tempestade, ele garantiu, ele garantiu, ele garantiu a vitória Royale, ele garantiu a vitória Royale! Ritake, Barroso, o KBR, o KBR, o KBR. Ritake, Barroso, o KBR, o KBR, o KBR. Ritake, Barroso, o KBR. O que é isso? E aí Oh, meu Deus. Coba? Não tem. É isso. Tá indo indo. Sim, eu chego. Não tem, já. Esse cara está lá te abalha. Tchau. Tchau.